Olá turminha, tudo bem com vocês? E pra quem tá chegando agora no canal, seja super bem-vindo! E no vídeo de hoje vou colorir a Elsa do Frozen! E nesse desenho ela está usando uma maquiagem na cor roxa e um vestido todo azul! E no vídeo de hoje eu vou colorir a Elsa do Frozen! E no vídeo de hoje eu vou colorir a Elsa do Frozen! E no vídeo de hoje eu vou colorir a Elsa do Frozen! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.